E eu queria falar um pouco sobre felicidade, o que que é a tal felicidade? A gente tem uma, nessa websérie, o Dr. Joe falando sobre felicidade como um estado de espírito. Pra mim foi muito bom ter ouvido ele falar que a felicidade é um estado de espírito, porque a gente tende a colocar... Vamos ouvir o Dr. Joe falando. Que a vida pode ser vivida. Ah, eu busco conquistar a felicidade. Não, a verdade é que você não se conquista. Porque a felicidade é um estado de espírito, depende de você. Se você aceitar tudo que você tem, tudo que é, com todo o teu defeito, virtudes, se você aceitar, na toda situação conflitante que você está, você vai estar bem, você vai estar satisfeito. Porque, assim, a felicidade como um estado de espírito me dá uma visão muito mais ampla, assim, sobre felicidade. Eu não vou coisificar a felicidade. A felicidade não é comprar uma coisa, viver uma coisa, depositar tudo numa única coisa. Se a felicidade é um estado de espírito, é sobre como eu me sinto, como eu me percebo no mundo. E é muito difícil bancar a felicidade. A gente sabe bancar a infelicidade, a gente sabe bancar o fracasso, a frustração. Mas bancar a felicidade, bancar o sucesso, é muito difícil quando a gente para para olhar para uma sociedade que está no primeiro lugar como o país mais ansioso, né? Porque eu estou aqui, eu estou vivendo uma coisa boa, mas eu estou com medo dessa coisa boa acabar. Eu estou aqui vivendo um sucesso, mas eu estou com medo do fracasso. Como eu tenho sempre esse excesso de futuro, eu não consigo desfrutar das coisas, né? Eu não consigo ter estado de presença na minha felicidade, nas minhas realizações, nas minhas conquistas. Então, eu tenho percebido isso da felicidade como um estado de espírito, mas da dificuldade de bancar essa felicidade. Principalmente quando a gente percebe que todo mundo está sempre reclamando de alguma coisa. Aí você arranja um motivo para reclamar também, para você pertencer. Você vai reclamar que está calor, você vai reclamar que você pegou trânsito. Alguma coisa mínima de reclamação você vai trazer para pertencer ao grupo que reclama. Então, mas dentro do que você fala, eu queria colocar mais um elemento dessa relação nossa com a felicidade, que talvez seja uma crença assim. Se eu contar para o outro que eu estou feliz, o outro pode pôr o olho gordo. É verdade, pode pôr inveja. Sim. E que está aqui no inconsciente coletivo, talvez isso, né? Não diga que você é feliz ou que você está num projeto próspero porque o outro vai achar, vai secar, vai gorar, vai dar errado. Você não deve ter ouvido isso. Muito. E é baseado em que é isso? Isso não existe. É baseado em crença maluca. Não é verdade? E aí a gente também se apega nessas crenças e acho que isso também achata de apertar ainda mais a minha relação com a felicidade. Que é esse estado momentâneo que passa assim e acabou. E depois vem outro. Porque eu entendo que eu só reconheço a felicidade porque eu também já vivia em felicidade. Eu não vou me manter aqui feliz, cidade, tempo todo, porque até imagino que psicologicamente isso não seria muito entendido como está alguma coisa estranha aí. Exato. Então a gente é assim, né? Meio que eletrocardiograma está ali e aqui. Mas também quando eu chego nesse lugar de felicidade e não poder viver por causa de contexto, questões sociais, crenças arraigadas, culpa, medo do que o outro vai achar. Porque está lá de fora, né? O que o outro vai pensar de mim? Sim. O que vai pensar de você? Quando eu te escuto eu penso em duas coisas, né? A primeira é que a vida é um constante ir e vir de prazer e desprazer, felicidade e infelicidade. E a outra, o como a gente dá poder para o outro. E o como a gente terceiriza também todas as coisas, né? Então tudo que acontece de ruim é a culpa do outro, não é a minha responsabilidade também, né? O quanto eu deixo de me responsabilizar pelas minhas escolhas e aí é muito mais uma zona de costume eu colocar a culpa no olho gordo do outro e não na minha escolha inadequada, na minha escolha que eu tomei ali aquela decisão sem pensar. E aí um erro meu me trouxe uma consequência, mas eu prefiro acreditar que o Alê teve um olho gordo na minha felicidade, não que eu fiz uma escolha inadequada. E o quanto também a gente está sempre olhando para o comportamento do outro, para o pensamento do outro, para a opinião do outro, para a aprovação do outro e não olha para dentro, né? Então acho que esse estado de felicidade também passa por olhar de dentro para fora. Porque não adianta eu ficar olhando só para as coisas externas e não me olhar, né? Se você precisa de ajuda, o Instituto de Aprendizagem Solidária Dorcas Rodrigues te oferece o programa Florescer, um espaço para apoio psicológico com valores sociais. Para mais informações, acesse o nosso site www.institutodorkas.org.br